Joga a mão pra cima, energia boa Quem tá feliz com a gente aqui, bota a mão pra cima Por gentileira, senhoras e senhores Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Vai começar a agonia, é agora, é agora Começou a agonia, eu só paro amanhã Começou a agonia, eu só paro amanhã Tô de estampa gelada, porque eu já tô quente Se quiser, tamo junto, se não pensa na frente Tô de estampa gelada, que eu já tô quente Joga a mãozinha pra cima, bora pra onde? Bora beber, leva no topo Bora beber, leva no topo Pode mandar derramar, vou gastar meu bem ganhei Cisnei, cisnei Falei que ia parar, é mentira, eu não parei Cisnei, cisnei Cisnei, cisnei Pode mandar derramar Que é isso, é melhor Nada, uma Joga a mãozinha pra cima e vem Começou a agonia, eu só paro amanhã Começou a agonia, eu só paro amanhã Eita, estampa gelada, porque eu já tô quente Se quiser, tamo junto, se não pensa na frente Mãe pra cima e diz o quê? Bora beber, leva no topo Bora beber, leva no topo Bora beber, leva no topo Pode mandar derramar, vou gastar meu bem ganhei em cima Cisnei, cisnei Falei que ia parar, é mentira, eu não parei Cisnei, cisnei Mãe pra beber, leva no topo Mãe pra beber, leva no topo Mãe pra beber, leva no topo Eu disse um bora, 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 bora Atrás do rio pra cá Mãe pra beber, leva no topo E eu tenho os melhores fãs do mundo Mãe pra beber, leva no topo E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Cisnei Falei que ia parar, é mentira, eu não parei